Nesse mundo em que estamos vivendo é tão bom termos amigos E poder compartilhar esses momentos com vocês Nesse mundo de tanta tristeza ainda temos com quem contar Por isso agora eu vou chamar os meus amigos para cantar Gratidão, gratidão é a palavra certa pra você meu irmão Gratidão, gratidão estamos gratos por você estará estendendo a mão É tão bom voltar com vocês porque meu coração está feliz Quero somente agradecer por estar aqui com vocês É certo que estamos passando momentos difíceis e vamos esquecer E somos gratos ao nosso Deus, temos amigos e vamos vencer Gratidão, gratidão é a palavra certa pra você meu irmão Gratidão, gratidão estamos gratos por você estará estendendo a mão Gratidão, gratidão é a palavra certa pra você meu irmão Gratidão, gratidão é a palavra certa pra você meu irmão Estamos gratos por você estará estendendo a mão Gratidão Tchau, tchau.